Tudo bom? Segundo ano da Escola Jardim do Éden, vamos para mais uma aula de Química, a gente vai ter aula 3 agora, ok? Vamos falar da introdução à Química Orgânica, certo? A gente tem um cientista chamado Bergman, ok? O que Bergman dizia sobre a Química Orgânica? Ele definiu a Química Orgânica como a área da Química que estudava compostos extraídos dos dois seres vivos, ok? Então, Química Orgânica, os compostos orgânicos eram compostos extraídos de organismos vivos e diziam que os compostos inorgânicos vinham do reino mineral. Mas como a atenção aqui é Química Orgânica, vamos nos ater à primeira definição aqui de compostos orgânicos. Temos Berzelius com a teoria da força vital. O que ele dizia? O que era essa teoria? Ele falava o quê? Que todo composto orgânico só poderia vir de organismos vivos, ok? Então, ele não poderia ser sintetizado em laboratório, ou seja, criado pelo homem, ok? A gente veio aqui, ó, para Wohler, depois. Ele fez o quê? Essa síntese aqui, ó, síntese da oréia. Ele sintetizou a oréia, que é esse composto bem aqui, ó, a partir do cianato de amônio, que é o nome desse composto. Isso aqui pôs fim à teoria da força vital. Por quê? Porque cianato de amônio é um composto inorgânico. E ele conseguiu produzir um composto orgânico, que é a oréia, a partir de um composto inorgânico. Coisa que Berzelius dizia que não era possível fazer por conta da teoria da força vital, certo? A gente tem Peculé, depois que ele falou. É o ramo da química que estuda composto de carbono. Então, basicamente, na nossa química orgânica, a gente vai estudar composto de carbono, ok? Aguarda aí que eu vou trocar de luz. Abraço. Voltando aqui, segundo ano, vamos continuar a nossa aula. Características do carbono. Ok? Muito importante a gente saber quais são as características do carbono, ok? Já que a gente está estudando ele na química orgânica. Então, vamos lá. Ele é capaz de formar cadeias longas. O que isso significa? Ele pode formar ligações entre outros carbonos, ok? Carbono, hidrocarbono e assim por diante. Pode formar cadeias com 30, 20, 10, vários carbonos. Então, isso é uma característica muito boa. Por quê? Porque ele consegue formar vários compostos diferentes. Um composto com dois carbonos diferentes com três diferentes, um com 30. Então, a química orgânica é uma área muito grande dentro da química por conta disso, ok? E é uma área em extrema expansão. O carbono também é tetravalente. O que isso significa? Que ele faz quatro ligações covalentes. Elas podem ser simples, ok? Então, ele pode fazer quatro ligações simples. Ou então, eu posso ter ligação dupla. Então, ele pode fazer duas ligações simples e uma ligação dupla. Ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. Ou então, ele pode fazer duas ligações duplas, ok? Isso aqui é só para colocar as quatro ligações sob perspectiva, ok? Então, ele pode fazer quatro ligações simples, porque uma ligação simples vale como se fosse uma ligação. Uma ligação dupla vale como se fosse duas ligações. Uma ligação tripla vale como se fosse três ligações. Beleza? Vamos lá. Hibridização. Esse conceito aqui é um pouquinho mais abstrato, né? Eu vou tentar passar isso para vocês. Esquece que eu escrevi aqui agora e preste atenção só na minha fala. O que acontece? Na química, como geral, a gente passa a conhecer, quando a gente passa a conhecer mais o nosso átomo, né? A gente percebe que as coisas não são tão simples, né? Quanto mostradas em livros e etc. Hibridização, você vai precisar de muita atenção em conceitos básicos para você entender. Mas, de forma geral, eu vou ter aqui, bem resumido aqui, de forma bem grotesca, o que você precisa saber sobre hibridização. Quando a gente fala de átomo, a gente tem uma região provável onde a gente pode encontrar os elétrons. Uma região, certo? A gente não sabe exatamente onde o elétron está. Então, a gente trabalha com uma probabilidade. A gente chama de densidade de probabilidade. Ok? E essa densidade de probabilidade, esse espaço, é chamado de orbital. Certo? Então, a gente tem o orbital S, o orbital P, o orbital D e o orbital F. Ok? Todos com formatos diferentes. Baseado em cálculos, se alguma forma é geométrica. Para definir esses orbitais. Certo? Mas não vamos nos preocupar muito com isso aqui, não. Tá? A gente vai ter que saber o quê? Que ligações simples vão ter uma hibridização SP3. Então, os meus elétrons, eles vão estar em um orbital híbrido entre SP, que vai ser chamado SP3. E nele, como só tem ligações simples, a gente também chama, essa ligação simples vai ser sigma. Também chamada de sigma. Ok? Na ligação dupla, a gente tem SP2. Certo? E no SP2, a gente tem o quê? Uma ligação sigma com uma pi. Veja aqui meus dedos. Eu tenho uma ligação dupla. Uma delas vai ser sigma, outra vai ser pi. Na ligação tripla, vamos lá. Três. Eu vou ter uma ligação sigma, uma ligação pi e outra ligação pi. Então, aqui é uma sigma e duas pi. Quando eu tenho duas ligações duplas, você consegue já imaginar aqui, eu acho, né? Porque aqui eu falei de dupla, aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho duas. Então, o que eu vou ter? Aqui eu tinha sigma mais pi, aqui eu vou ter o quê? Duas duplas. Uma sigma e uma pi, e uma sigma e uma pi. Ok? Então, essa aí é o... Falando de hibridização, é assim que a gente vai tratar. Ok? Isso aqui é o mais importante, a informação mais básica que você tem que saber sobre hibridização. O conceito é muito mais complexo e de ser entendido. Mas eu espero que você consiga aprimorar seus estudos aí em casa. E qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários para eu poder te ajudar, caso ainda tenham dúvidas. Ok? É isso. Um abraço.